Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos, de História do Brasil, da Oficina do Estudante. O vestibular da Unicamp se aproxima e esse ano nós temos uma novidade, já que o vestibular vem num formato diferente a partir de questões testes. No caso de História, não me parece que teremos muita novidade. Claro, no formato sim, mas na maneira de se cobrar o conteúdo. A gente viu pelo simulado da Unicamp o uso de textos, a interpretação desses mesmos textos e você, nas alternativas, buscando a melhor resposta de acordo com a interpretação dos textos. Pelo menos foi assim o simulado da Unicamp. Foge um pouco no formato, mas a maneira de se cobrar o perfil do aluno buscado parece ser o mesmo. O aluno que é capaz de ler, de interpretar, ao mesmo tempo em que ele lê, já interpreta, e busca nas alternativas essa leitura. Bom, a novidade, no caso, pode ser a maior quantidade de conteúdos cobrados. Como nós teremos mais questões de História, e não apenas duas, significa que poderemos ter mais conteúdos cobrados, mais conteúdos contemplados na prova de História. E é muito difícil prever que tipo de conteúdo vai cair, como se fosse um presságio saber e acertar qual o conteúdo que vai ser cobrado. O máximo que a gente pode dizer é para que vocês tenham atenção a alguns temas, como sempre, temas que fazem aniversário. Temas com o final 10 e temas com o final 0, que fazem aniversário agora, em 2010. Ou até mesmo temas com o final 11, já pensando na Unicamp 2011, aí no caso. Então, por exemplo, Tratados de Comércio de Dom João, 1810. Vale a pena dar uma olhada, revisar. Os privilégios ingleses no período joanino. Outra coisa, 1910, 1911. Revolução Mexicana. Entre 1910 e 1911, quando Porfírio Dias é retirado do poder e é colocado no seu lugar Francisco Madeiro. A Revolução Mexicana é um assunto espinhoso, mas vale a pena dar uma olhada. 1910, 1911. Podemos pensar também em temas mais famosos. Copa do Mundo de 1950, famosos no Brasil. Copas do Mundo de 1950. Brasil, Copa do Mundo de 50, governo Dutra. 1960, Brasília, que é um tema que sempre pode cair. Brasília é um tema que sempre pode cair. 1960. Milagre Econômico, governo Médici, 1970. Ah, antes que eu esqueça. 1910, também temos a Chibata, Revolta da Chibata, do marinheiro João Cândido, a Revolta no Rio de Janeiro. Então, todos esses assuntos, de algum modo, são importantes. Tratados de Comércio, Chibata, Revolução Mexicana, Copa do Mundo de 50, Brasília em 60, Milagre Econômico, 1970. Vale a pena dar uma olhada. Claro, não é uma certeza. Mesmo porque os vestibulares, às vezes, gostam de fugir dos temas que fazem aniversário. Mas essa é uma dica interessante. Dá uma olhadinha. Boa prova para você.